Mesmo que eu era um músico, a gritação não fui de perto dos seus chumes, sou guerreiro, mas eu, eu sou guerreiro Jogador de capoeira, só forte, só como rabada de bote, curi-limão e macaxeira Eu sou guerreiro, jogador de capoeira, só forte, só como rabada de bote, curi-limão e macaxeira De cara feia, olhei com tecoche Isso é negro, eu vou pro chote, de cara feia, olhei com tecoche Isso é negro, eu vou pro chote Mas ficou legal Mas o marido inteiro, eu morro, eu chego do meu lado, mas o marido inteiro, eu morro, eu chego do meu lado Mas o marido inteiro, eu morro, eu chego do meu lado E lá, todo mundo que tem emoção, sai da vida dessa nega O ciúme dela é muito diferente, que churrasco de repente, pataroba ou capoeira E lá, todo mundo que tem emoção, sai da vida dessa nega O ciúme dela é muito diferente, que churrasco de repente, pataroba ou capoeira Me diz aí, o que aconteceu, fala, tô morto O que é que tu quase morreu, já falei Me diz aí, o que aconteceu, tô morto O que é que tu quase morreu, já falei Eu é que não gosto de brasa, pois pra me esquentar, passa a cobertura, sol e sol Eu é que não gosto de brasa, pois pra me esquentar, passa a cobertura, sol e sol Não quis bater cinza no cinzeiro, todo homem, pulgar no palhinho, de palha palhota, para me queimar Não quis bater cinza no cinzeiro, todo homem, pulgar no palhinho, de palha palhota, para me queimar Não te bater cinza no cinzeiro, todo homem, pulgar no palhinho, de palha palhota, para me queimar Agora, amigas!